O pescador O pescador Olha o peixinho a saltar Deita a rede mais abaixo Não o deixas a avalar O pescador da minha terra O pescador além de chão Pesca-peixe no rio pés Pesca-pesca todo o ano O pescador da minha terra O pescador lá do Arneiro Pesca-peixe para vender Compre quem chegar primeiro O pescador Olha o peixinho a saltar Deita a rede mais abaixo Não o deixas a avalar O pescador Olha o peixinho a saltar Deita a rede mais abaixo Não o deixas a avalar O pescador da minha terra O pescador da minha terra O pescador da minha terra Para comer e para vender E às vezes é tenso beijar Mas a chuva falta em sol Lá vai ganhando o seu pão Sempre pensado na vida Com o coração na mão Ó pescador Olha o peixinho a saltar Deita a rede mais abaixo Não o deixe de avalar Ó pescador Olha o peixinho a saltar Deita a rede mais abaixo Não o deixe de avalar Ó pescador Olha o peixinho a saltar Deita a rede mais abaixo Não o deixe de avalar Ó pescador Olha o peixinho a saltar Deita a rede mais abaixo Não o deixe de avalar Não o deixe de avalar Olha o peixinho a saltar